Comece fazendo um triângulo, juntando ponta com ponta e repita do outro lado. Leve uma das pontas até o centro do papel. Leve a ponta para cima, desse jeito. Vire o papel e dobre ao meio até a ponta encostar na parte preta. Dobre ao meio até uma ponta encostar na outra. Dobre ao meio até a ponta. Dobre assim e fique-se bem. Dobre para o outro lado utilizando a marcação anterior e fique-se bem novamente. Agora é só inverter o papel utilizando a marcação anterior. E para finalizar é só desenhar. Eu fiz algumas janelas e um detalhe no topo e depois pintei tudo com caneta preta. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Se gostou inscreva-se no canal e deixe seu comentário porque assim me ajuda a melhorar o conteúdo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí